Porra, cara, você estava se debatendo. Pesadelo? Túnel de sono em 10. Estou em pé há duas horas mesmo. Acho incrível você conseguir dormir com tudo o que aconteceu. Está um forno da porra aqui. Sensação de que não tem ar nenhum nesse navio. A propósito, o Irish passou por aqui. Não queria te acordar. Estou falando, é melhor você dormir enquanto pode. Qual é o recorde? Esse aqui está legal. Andar, sonar, desfriamento interno, luzes da cadine. Beleza. O que você estava dizendo? Diz que essa merda toda de navegação, sonar, desfriamento, não é para a gente consertar. Esta é a lista grande. Pelo menos temos propulsão, graças ao diesel. Por que isso? Sem velas. Ainda bem que os motores já estavam ligados na hora do pré-remio. Não chegaram a desligar. Alguém prendeu as chaves a antes. Não. 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 Sabemos se foram os chineses. Quer apostar? Seizão que foi ele. Quando a gente se reunir com o Titã, vamos saber com certeza. Estação 6. Tem alguma coisa? Negativo. Não vimos nada. Mas tem terra aqui por perto em algum lugar. Ah, está falando das gaivotas? Ainda dá para navegar modo antigo, sabe? O Garrison já pegou os mapas velhos dele? O que gosta do trabalho? Todos os que falarem ou entenderem mandarim, apresentem-se ao seu. Beleza. O PM nos trouxe um monte de surpresas. Sargento, ainda temos muita coisa para hoje. Trevor, leva seus rapazes lá para os geradores de energia no L4. A hidráulica está paralisada. Verifica as alimentações principais aqui e confirma que o escoamento funciona, beleza? Depois, temos que reativar o ar-condicionado e os filtros. Equipe Powers, essa é com vocês. Comecem nas seções B4 e E9. Vejam até onde. Todos os outros, preparados para o encontro com o OSS TITAN em 25 minutos. Preparados para o encontro com o OSS TITAN em 25 minutos. Ô hacker, vai colocar uma coleira no Irish? Vocês idiotas trouxeram a cidade toda para a bordo e transformaram a gente em abrigo de pessoas que devíamos deixar quietas. Eles são um inimigo. Eu acho que o problema vai ser entregue para o TITAN logo. Acho que isso te tira da obrigação. Atenção! O centro médico alertou massa de sangue. Temos um grande ruído de rir do diário dos feridos que precisam de ajuda. A enfermaria fica lá embaixo. O dela estava falando há alguns minutos. A pessoa chama a conversa dele, deve ser queira. A atenção. Opa, a senhora não pode entrar aí. Tá maluco? O meu marido tá aí dentro. Tá dentro. Deixa eu entrar. Quem tá no comando aqui? Afaste-se, por favor, senhora. Ela tá do nosso lado. Deixa ela passar, Tiago. Você precisa de uma T-C. Ele pode tá com hemorragia intracrameando. Temos como. A maior parte dos equipamentos pifou com o PN. Olha, o plano é nos reunirmos com o SS Titã pra usarmos as instalações deles. Senhora, eu vou cuidar muito bem do seu marido. Vou ficar com ele. Tive treinamento médico. Tá bom. Aceito toda ajuda que conseguiram. Inconsciente, nada bom. A Iris tá te procurando. Acho que ele tá no convés, veículo anterior. Vocês já despejaram, fizeram as passas? Essa merda toda é ridícula. Se o Almirante Chang estivesse procurando guerra, ele podia nos acertar. E a gente ia morrer sem nem saber o que tinha acontecido. Espero mesmo que não seja assim tão ruim. Chegamos ao Titã, nós aderemos. Atenção! O centro de controle de danos solicita que todos os equipamentos eletrônicos pessoais sejam em transmissão do SSB. Vai, deixa um cara legal. Ei, Iris! O chefe contou 396 sobreviventes. A maioria mulheres e crianças. Fizemos bem, não? Ei, qual é a cara? Você não vai cair nessa merda de que eles são inimigos, vai? Não, claro que não. Mas a decisão não era sua. Dom botou o hacker no comando? Qual é a pac? Do que se trata essa porra? Fazer o certo ou seguir o protocolo, cara? Quer saber? Vamos falar lá em cima. Responda ao Garrison se tiver algum problema. Não, você não vai. O líder do esquadrão vai. Sob circunstâncias ideais, esse navio teria dificuldade para acomodar 400 refugiados. Ah, se o Garrison ficar puto, fazer o quê? Era a coisa seava fazer. Precisa melhorar a apresentação, Iris. Vamos lá pra cima. Passagem, Marielis. Dá a passagem. Mãe do céu, olha. Ah, merda. Ah, puta estrela. Nada bom, Pac. São tantos corpos. Lápide. Cadê a porra da lápide? Sargento hacker, traga seus homens comigo. Um brindão e seis, senhor. Vamos, hacker. O tempo tá correndo no titã. Preciso de olhos a bordo antes que ele se perca pra sempre no oceano. Tem muitas variáveis no jogo. Não sabemos quem os atacou nem se vão voltar. Não podemos ter nenhuma surpresa. Lápide não vai te desapontar. Sargento hacker, agente Kovic, tomando as rédeas. Vocês vão obedecê-lo como obedecem a mim. Tem missão pra falar, senhor. Mas, capitão, sargento hacker... Não vou discutir isso, Irish. Obedeça o líder do esquadrão. Vou dar espaço pra sobreviventes. Colocando o Valkyrie em postura defensiva a um clique a leste do titã. Agente Kovic, reúna seu esquadrão. Buscamos informações de sobreviventes do titã. Equipem-se. Há armas e rebreeders. Preparam o semi-rígido pra sair. Andem. Esquadrão de missão Oscar, Mike. Vamos, Irish. Andem logo, fuzileiros. O tempo tá contra nós. Sargento hacker, você dirige. A gente não tá sabendo nada do que tá acontecendo, soldados. Mas esta é a oportunidade de sabermos. Não estraguem tudo. Entendido, agente. Tem muitos no Valkyrie dependendo de nós. É muito maior que o Valkyrie. Olha isso, quase que é posicionado nele. Alguma ideia de quanto tempo falta pro navio afundar? O suficiente. O que a gente tá procurando, agente? O titã é um navio grande pra caralho. Senta aí e aproveita o passeio, soldado. Você será informado quando chegar. Você tá levando a gente pro desconhecido. Aproveitar o quê? Vai, Xanda. Você tá aqui pra trabalhar e eu tomo as decisões, beleza? Sim, senhor. Agente Cub. Como é que é, por exemplo? Aproveitando o passeio, como você disse. O titã tá apoiado no Recife na beira de uma garganta de seis mil metros e pode deslizar a qualquer momento. Eu não vejo ninguém. Cadê a porra da circulação? Que merda? Tá entrando água ainda. Não dá pra acreditar. Acredite, irmãozinho. Alguém aí não tá de brincadeira. Cubic! Senhor! Pra onde vamos? Como fazemos pra entrar? Contorna! Circula ele! Procure uma abertura no cacho, sei lá. Ali! Buraco no cacho! Já vi dano assim antes. Vistas chineses antinavio. Passa por ele, Hecker. Vamos avançar! Feliz! Já estava fora do alcance do PN de Xangai. Ele possui horas e horas de relatórios armazenados. Coisa que nunca vence! É por isso que estamos aqui! É melhor nos apressarmos. Vamos avançar! Ah, merda! Ô, Vico, você tem o plano B caso Arturo pelos ares? Uma hora ele vai cair do Recife. É bom que a gente esteja bem longe quando isso acontecer. Com a caixa preta! É exatamente o plano de folga, né? Cuidado aí! Estamos no cais C e indo pra central de controle de danos. Procurem a escotilha G-46. Ela leva ao caminho até o outro lado. Está aqui a escotilha. O Rec é que encontrou! Deixa eu te ajudar com isso. Abre aí! A gente vai descer aí? Sabe nadar, não é fuzileiro. Certo? Vamos nadar até o deck central, que deve estar acima do nível do mar. Equipem-se! Seu Duc, filho da puta, disse. Cai dentro! Minha-se! российский! Visit tijd. ��! Marquee! Arqueeee! Marquee! Marquee! Eu beleza! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Rekka. Agora a gente cai fora dessa lata velha. Ah, já tava na hora. De volta ao palco. Eu ouço vozes. É o seu sinal, Rekka. Vamos acabar com eles. Certo. Vamos lá. Vamos lá. Ok, Rekka, ele caiu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que porra. Puta. Tô atingindo. Desenvolvimento. Preciso de cobertura. Vamos lá. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, tapa. Vai, vai, sai daqui! Corre! Sai daqui! Corre! Corre! Puxão! Putz! Merda! Merda! Porra! Que pariu? Que pariu? Vai! Sem chance, pai! Isso não está acontecendo! Está voltando, vai! Que merda! A gente vai fazer! Segura, cara! Segura, cara! Segura, cara! Segura, cara! Segura, cara! Segura! Segura, cara! Segura, cara! Segura, cara! Segura, cara! Manda, vai! Pula! 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 Temos contato! Temos contato! Cuidado! Não tem um de possibilidade! Fica a freio! Atenção! Ele vem com isso! Temos contato! Temos contato! Temos contato! Há um de possibilidade! Temos contato! Temos contato! Temos contato! Temos contato! Ah! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?